Voltamos! E agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas e 47 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Nesse período em que as bandas tomaram conta das ruas da cidade, a gente destaca aí todo o trabalho que a segurança fez, né? Para poder garantir que todo mundo voltasse para casa bem, com saúde, com tranquilidade. Foi reforçada a segurança. As blitz foram reforçadas também de acordo com o departamento de trânsito. Mas infelizmente essa notícia que a gente vai trazer para vocês aí foi uma notícia que nos deixou muito tristes. Por quê? Porque foi a morte, a gente vai destacar aqui a morte de uma pessoa que parece que não tinha nada a ver com a briga. As primeiras informações que nós obtivemos aí com a polícia era que ele vinha vindo, esse aqui é o Tiago, ele vinha vindo de uma banda, junto com a namorada, resolveu parar num bar junto com os amigos para conversar, para finalizar ali a festa que estava, que eles estavam ali. E infelizmente ele acabou sendo acertado com tiros lá na Cidade Nova. O caso aconteceu na Cidade Nova e foi, parece que uma coisa estranha, porque foi uma briga que aconteceu com um motoqueiro, dois motoqueiros, duas pessoas que estavam em uma moto e um veículo. Parece que os dois, três homens estavam no carro e duas pessoas numa moto e parece que eles estavam discutindo, estavam brigando e acabou sobrando para o Tiago de Almeida Negrão. Ele tinha 30 anos, estava na esquina junto com a namorada, que é essa que aparece aí no seu vídeo, que você está acompanhando agora e infelizmente ele foi alvejado com tiros e morreu. Olha só que tristeza que a gente traz aí, segundo informações aí parece que foram balas perdidas, ele foi alvejado, a polícia diz que foi bala perdida, que ele estava ali e acabou se metendo no meio da discussão. Se metendo no meio não, viu? Estava na hora em que a discussão estava acontecendo, os dois que brigavam lá, os cinco, né, porque eram dois na moto e três no carro, os cinco que brigaram lá, começaram a atirar um contra o outro e sobrou para o Tiago, que não tinha nada a ver com essa história. A gente destaca aí que parece que as primeiras informações era que tudo começou por causa de uma briga de trânsito, parece, eu vi isso também, viu diretor, que essa confusão toda que a polícia está investigando começou com mais uma briga de trânsito. E aí a gente discute aí esse perigo que é você dirigir hoje e acabar sendo cortado, ser fechado por alguém, não pode falar nada, não pode reclamar, tem que ficar caladinho, pianinho, porque você não sabe o que o outro tem lá dentro do carro, se está armado, se não está, trânsito não é para ficar batendo boca, trânsito não é para ficar discutindo. Aí a briga dos dois, que o Tiago não tinha nada a ver com a história, acabou sobrando para o Tiago. Esse é um destaque que a gente está trazendo aí, a polícia vai investigar, mas as primeiras informações são essas, é o que a gente diz para você, às vezes a gente traz aqui uma informação para você, a polícia, de acordo com a linha de investigação que ela precisa seguir no inquérito policial, foi um homicídio, a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar o caso, acaba trazendo para a gente essas primeiras informações e depois se chega a uma outra conclusão. Mas nesse primeiro momento as informações que nós temos são essas. Houve uma briga de trânsito, três pessoas num veículo brigando com dois que estavam numa moto, os dois acabaram atirando um contra o outro e sobrou para o Tiago, que não tinha nada a ver com a história. E aí a gente destaca aqui esse perigo e principalmente essas armas que estão nas mãos de pessoas perigosas, pessoas que não podem ser desagradadas, pessoas que não podem ser contrariadas, né? Pessoas que de repente são até desafiadas e não sabem recuar e ir para casa calado, vai querer brigar, querer disputar. Muita gente pensa que trânsito é um corredor de apostas, ganha quem vence melhor, ganha quem corta mais, ganha quem chega na frente. E não é. O trânsito da gente é o caminho que a gente tem que fazer para chegar ao nosso trabalho, para chegar à nossa casa, para chegar à nossa faculdade. E a gente tem que entender que é um caminho que tem que ser de paz, de tranquilidade. Quem foi que disse que no trânsito você tem que ficar batendo boca? Se é cortado, às vezes a pessoa não está atenta, não é que esteja, nem que esteja no celular, nem nada. Às vezes não viu que você deu o sinal. Então a gente precisa ter paciência, minha gente. O que é isso? O trânsito está virando um local de morte, de homicídios e às vezes de suicídio. Porque o cara que está lá dirigindo bêbado está presto a se matar ou a morrer. Ou se mata ou acaba matando alguém. Então a gente precisa redobrar esse cuidado. Principalmente, eu sempre digo aqui, eu não compro briga de adulto. Se está tendo uma briga ali, passa léguas, chama a polícia, porque a polícia é que é treinada para poder resolver. Não vai lá tentar apartar, tentar resolver o problema, porque o problema não é seu. Você não sabe por que os dois estão brigando. Agora, se tem criança envolvida e velho e idoso, a gente tem que tomar cuidado. Porque daí sim a gente tem que comprar briga, porque criança não sabe se defender. Então a gente tem que comprar briga de criança. E briga de idoso também, porque às vezes o filho não está ali perto para poder cuidar dele. Então a gente tem que comprar briga de dor. Agora, de adulto, os dois lá, as mamães brigando, se quebrando, eles é que tem que ter a noção de já chega, já chega. Eu não estou aqui provando minha coragem para ninguém. Covarde é aquele que morre. Esse é o covarde, é o que morreu. O corajoso é aquele que escolheu viver. Escolheu abrir mão da briga, da confusão, para viver. Agora, quando os corajosos, covardes, né? Que a gente diz que estão lá brigando, querendo se matar, acaba atingindo um terceiro. Que não tem nem nada a ver com a história. Que simplesmente foi a questão do Tiago. Ele nem sabia que estava tendo confusão. Foi uma briga, um bate-boca que aconteceu. Uma coisa muito rápida, muito chocante, muito traumática. Para a namorada que estava lá e para a família, que recebeu essa notícia péssima. Ele foi enterrado ontem lá no Tarumã. E a gente destaca aí esse cuidado que a gente precisa ter, infelizmente, com o trânsito. São 11 horas e 53 minutos, a gente vai parar o que está fazendo para falar com quem está ligando. Quem está ligando 3307-3951, 3307-3952, a gente para o que está fazendo, para o que está falando para atender você. É você que tem prioridade. E a gente está recebendo ligação de Manaquiri, uma pessoa que não quer se identificar. Não tem problema. Faça sua denúncia no programa da comunidade. Alô? Alô, boa tarde. Bom dia ainda, quase boa tarde. Está tudo bem aí? O que está acontecendo aí em Manaquiri? Não, desculpa, é porque eu queria saber, porque se as aulas daqui do Manaquiri, daqui do município da Costa do Ananã, ainda não começou, porque é assim, ó, quando seca não tem aula, quando passeia não tem aula. Eu quero saber o que o prefeito está fazendo, porque, olha, a senhora já pensou, olha, desde novembro essas crianças daqui do município da, daqui do Manaquiri, estão sem aula. Não tem nada ainda. O que o prefeito está fazendo, Marcos? Eu não sei, entendeu? É só cinco meses de aula que aqui tem. Olha, desde novembro aí, novembro, dezembro não teve aula. Para começar em massa, aí só tem cinco meses de aula, vinha feia de novo, vinha larga. Olha só. Então eu queria saber por que o prefeito não faz alguma coisa. Não tem merenda, não tem gasolina, não tem nada para dar para os alunos. Isso, essa agora é a minha dúvida também. Essa é a pergunta que não quer calar agora também aqui para a produção do programa da comunidade. A escola é municipal, é isso? É. É uma escola municipal de Manaquiri. E a telespectadora? Ela fica realizada no município do Manaquiri, mas é na costa do Aruanã. Numa comunidade, né? É, uma comunidade. Ok. E ela está perguntando, ela está questionando, quantos filhos você tem? É meus netos, é quatro. Quatro netos. Os quatro estão sem estudar desde novembro, né? Aliás, é os alunos todos, Márcio. Não tem como, não tem. Entendeu? E ela faz uma reclamação, assim, fundamentada. Fundamentada na vivência delas. Fala com a nossa produção, por favor. A gente está recebendo a denúncia de Manaquiri. Uma senhora está reclamando que os quatro netos estão sem estudar desde novembro. Manaquiri é uma cidade que sofre com a cheia. É uma cidade, como ela mesma disse, eles começam a estudar em março e daqui a pouco já tem que parar de estudar, porque a cheia começa a jogar água dentro das escolas e as pessoas não têm mais como levar seus filhos e os filhos não têm mais como estudar. Então a gente está recebendo essa denúncia aqui da comunidade, que é uma comunidade que fica em Manaquiri. Se eu não me engano, comunidade Aruanã, foi isso que ela disse, né, diretor? Confirma comigo se foi essa comunidade mesmo. Comunidade Aruanã, que sofre com a cheia. Não é de hoje nem de ontem que a gente aqui discute que o Amazonas e os municípios do Amazonas têm que ser lidados de acordo com a situação em que o Rio está trabalhando. Olha só o que a gente traz para você. A gente não tem condições de seguir o calendário dos outros estados do nosso Brasil. A gente não tem condição de seguir o calendário das cidades do Amazonas que não sofrem com a cheia. Cada cidade que enfrenta essa dificuldade na cheia do Rio precisa ter um calendário diferenciado, que se adeque aos momentos em que a escola está sem água dentro, está sem água nas salas. Então a gente está trazendo aí a denúncia dessa moradora lá da comunidade de Aruanã, que tem quatro netos e eles estão sem estudar desde novembro. O Ed, ela estava falando aqui, o Ed estava fazendo o cálculo aqui, né, Ed? Eu estava te vendo aqui, que está aqui atrás da câmera 2, e estava trazendo aqui as informações para você ver como isso incomoda. Quando a gente recebe uma pessoa que está reclamando porque o filho não está na escola, incomoda. Incomoda não só a responsável pela criança, mas todos nós que estamos aqui. Eu já canso te dizer que quando a nossa cidade, os municípios do interior, a nossa capital, o nosso estado como um todo tem problemas, incomoda a todos, porque eu quero que Manaus, que Manaus, que o Amazonas, que Manaquiri, que Itacoatiara, que Rio Preto da Eva, que São Gabriel da Cachoeira, que é um dos primeiros municípios a decretar estado de emergência e de calamidade pública por causa da cheia do Rio, eu quero que lá os alunos tenham a mesma qualidade de ensino que as crianças daqui da capital. Então a gente precisa discutir isso, principalmente com quem quer que seja, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde com relação ao atendimento médico nesse período do ano, mas principalmente adequar. Tem que se adequar. Cada município vive uma situação sugêneris, cada município vive uma situação individual. E a gente não pode deixar que nesse momento em que a vazante já tomou conta aí, em que tirou a água das escolas, por exemplo, lá da comunidade de Aruanã, as crianças começam a estudar só em março ou só em fevereiro. Se elas estão sem estudar desde novembro, dezembro começou a vazante, janeiro já não tem mais água nas salas de aula, é janeiro que tem que começar as aulas, minha gente. Mas é janeiro, porque em agosto começa a chover de novo. Julho, agosto começa a chover de novo. E aí, eles vão estudar realmente, como ela está dizendo aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses. Qual é o ano letivo que dura seis meses, minha gente? Não tem ano letivo de seis meses. Um ano letivo são dez meses, onze meses. Dependendo da carga ali que todo mundo tem, do conteúdo que todo mundo tem aí em cada escola. E do método de ensino. Então, isso é uma tristeza muito grande e a gente precisa de comunicação ali direto com o prefeito, que é o prefeito que está lá. É o prefeito de Manaquiri que tem que responder para a gente e que tem que brigar pela cidade. E brigar por um calendário diferenciado. É o prefeito. E outra coisa, rapidinho, diretor. Ela reclama ali da merenda. Claro, os pais contam com a merenda para alimentar seus filhos. Então, é esse tempo todinho que os filhos dela, que os netos dela estão sem merenda. Então, ela está certa. Tem que reclamar mesmo. E vamos ver se a gente consegue uma resposta para, pelo menos amanhã, lá do prefeito de Manaquiri. 11h59, daqui a pouco vai virar o relógio. Aqui são 11h47, vai já. 11h59, 49 segundos. Vai já virar o relógio. Vou já te dar boa tarde. A gente vai sair lá do Manaquiri e vai lá para a Zona Leste, no Jorge Teixeira. Alô. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quer se identificar? Meu nome é Célia. Célia? É. Célia, o que está acontecendo aí no Jorge Teixeira, Célia? Eu moro no Jorge Teixeira 2, na rua Ébano Oriental. A nossa rua é meia de descida e quando os carros passam, é velocidade total, que eles passam só na velocidade. Então, a gente precisa do quebra-mola. E do outro lado da rua está cheio de buraco. Então, eles passam o resto da minha casa, entendeu? Porque do outro lado, como tem buraco, não dá para eles passarem pelo lado de lá. Então, é dentro da minha casa. Então, eu preciso de um quebra-mola urgente e que a prefeitura venha a tampar de buraco, porque não tem condições desse jeito. Célia, você mora na rua que está asfaltadinha. Isso. Você está reclamando da velocidade que os carros empreendem, justamente porque a rua está asfaltadinha, todo mundo mete o pé ali no acelerador e causa um perigo aí para as crianças da tua rua, é isso, Célia? Isso, isso mesmo. E como é o nome... Tem buraco também. Do outro lado da rua, do lado da minha casa, não tem buraco. Mas do outro lado da rua tem buraco. Qual é o nome dessa rua que tem o buraco? É a rua Ébano Oriental. Ébano Oriental? Ébano Oriental. Ok, a produção vai anotar direitinho o nome da rua? Ébano Oriental. A produção vai anotar direitinho o nome da rua, que é a rua que você reclama dos buracos. Mas o início aqui da rua, o problema é um quebra-molas, é isso? A gente precisa de um quebra-molas para poder reduzir os carros quando passarem ali, porque como na minha casa tem umas 8 crianças, então quando eles saem no portão, o carro como é criança, já passa direto e é perigoso, ele passa na velocidade. Ok, muito obrigada Célia pela participação. A Célia liga do Jorge Teixeira 2 e reclama de duas situações para você ver como é que é a nossa educação. Mais uma vez eu bato na situação da nossa educação. A gente sabe que essas ruas aí, que são ruas dentro do condomínio, de bairros, né? E que não são ruas principais, qual é o quilômetro máximo que você tem que andar em ruas dessas aí? São as vicinais que a gente chama, né? São ruas ali, não são vicinais não. Vicinais é quando a gente fala ali de rua ali, de ramais, né? A gente está falando de ruas que não são ruas principais dentro de bairros. Qual é a quilometragem, a máxima quilometragem? Quem conduz aqui? Qual é a máxima quilometragem? 40 quilômetros é o máximo e no mínimo 20 quilômetros. São 40 quilômetros. Para a telespectadora ligar para a gente e reclamar de velocidade, com certeza absoluta, o carro está acima de 40 quilômetros. E aí ela vem reclamar para mim e para a gente, claro, aqui para a produção, para a gente fazer alguma coisa, da questão de um quebra-mola. Se tivesse educação, quebra aqui para um aqui, se o caboclo tivesse educação, se respeitasse as leis de trânsito, a Célia ia ligar para cá para pedir quebra-mola? Não! Não ia ligar. Ela não ia ligar para pedir quebra-mola, porque todos nós sabemos que em ruas pequenas, que não são as ruas principais ali dos bairros, são 40 quilômetros por hora. 60 quilômetros na rua principal. É assim que funciona a nossa legislação de trânsito. Então o caboclo está chegando a 60 quilômetros numa rua que tem que andar 40. Aí a Célia, preocupada com os netos, com toda razão, reclama de um quebra-mola. É para acabar, né? Se o caboclo obedecesse a lei de trânsito, que está aí para defender as pessoas, e não para ficar perseguindo ninguém, ao contrário do que os errados pensam, porque os errados já acham logo que está me perseguindo, estou aqui cheio de multa, multa por velocidade, multa porque estou no celular, multa disso, multa daquilo, não é perseguição. Se você está com multa, é porque você está fazendo coisa errada. Se você não está fazendo coisa errada, recorre para o Jari, que é a junta, e resolve o seu problema. Né? 12 e 3, vamos embora lá. Vamos embora sair lá do Jorge Teixeira 2, vamos lá para o bairro Cidade de Deus, onde o Fred Rocha, será que já tirou a capa, diretor? Será que o Tachu tirou? Fred Rocha não choveu, ainda bem, está um calor danado aí, né? Pois é, Márcia, voltamos mais uma vez direto da Zona Leste, onde muitas famílias estão sofrendo com a falta de infraestrutura, principalmente aqui no Cidade de Deus, na Rua Nova, onde nós estamos. E aí, a questão aqui é o seguinte, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 6% das doenças que atingem principalmente as crianças, são por conta da falta de saneamento básico. E aí, nós vamos tentar explicar um pouco mais para você essa situação. Quando falta infraestrutura, não tem como ter a canaleta, a queda de água, pode passar, para fazer um manejo até os locais, como esses bueiros aqui, né? E o detalhe, como a Prefeitura acaba deixando muito tempo o local abandonado, sem fazer qualquer tipo de infraestrutura, os moradores têm que cortar aqui o capim, como nós já dissemos no bloco anterior, e também tem morador que entra dentro de bueiro para tirar lixo, é exatamente isso. Seu Evandro já fez isso, não foi, seu Evandro? Com certeza, esse bueiro aqui que vocês estão vendo aqui, o rapaz já focalizou, eu cansei de entrar para tirar lixo, porque senão, logo, logo, eles estão limpidos. Então, eu que moro na casa de esquina, faço a manutenção, faço a manutenção, inclusive essa pedra aqui, eles deixaram só a ferragem, aquela pedra. Eu construí isso aqui com meu dinheiro, e coloquei essa pedra aí, mas coloquei uma proteção ali para não entrar lixo, né? Mas aí, com o tempo, ela se foi, se apodreceu, e está precisando de manutenção, a Prefeitura tem que vir. Olha essa rua aqui, a nossa rua, Rua Nova, que de novo só tem o nome. É um pedaço de rua. É verdade. Está muito complicada a situação mesmo. O seu Evandro bem disse, ele fez a estrutura aqui, que dá apoio à tampa do bueiro, inclusive ele fica tirando lixo todos os dias desse local, para que não entre dentro do bueiro e possa entupir. Agora eu vou pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares, que está trabalhando nessa quarta-feira de cinzas também, me acompanhar aqui, porque olha só, você observa, na esquina dessa rua, você só vê mato. Mas na verdade, existe um bueiro aqui, que você quase não consegue ver, a não ser que nós, né, possamos chegar aqui por trás, e aí, só assim você pode observar. A situação é tão complicada, que o mato está praticamente entrando dentro do bueiro. O morador aqui está nos ajudando. Esse aqui é o bueiro que vocês têm também, né? Por onde a água deveria escorrer, né? A gente observa. Olha só, que situação complicada. Na vez que eu falei anteriormente com você, Marcelo Esmar, nós conversamos com um dos moradores, que precisa pagar para guardar o carro dele, né? Ele paga 120 reais por mês. Pois bem, só para você situar, a Rua Nova, onde nós estamos, é essa aqui. E ali, mais ou menos, na altura daquela motocicleta, ali, Anderson Tavares, é onde o morador mora. Então, ele não consegue guardar o carro dele. Aí, o que acontece? Ele desce aqui, pode me acompanhar. Na outra parte aqui da rua, nós vamos mostrar para você, que aí você fica se perguntando, então, onde é que o carro dele fica guardado? Exatamente aqui nessa garagem, ó. É o valor que ele paga todo mês para poder o carro dele ficar aqui, porque não tem onde estacionar. É uma situação muito complicada, Márcia. Que não só o Vandelex, que é o proprietário desse carro, como outros moradores também têm enfrentado aqui no Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui na capital. Só para encerrar nessa quarta-feira de cinzas, nós vamos mostrar aqui que, apesar dos problemas, né? Os moradores aqui, numa vida muito simples, também muito digna, aproveitando aqui, olha só, o Jaraqui do dia a dia. Olha só, o pessoal aqui, Márcia Lasmá, preparou o Jaraqui aqui para o pessoal aqui almoçar, todo mundo aqui já em família. Enfim, né? Apesar dos problemas aí, o pessoal está aí sempre tentando levar a vida do jeito que dá. Eu volto com você ao estúdio, Márcia Lasmá. Obrigada, Fred. Eu acho isso um abuso. Eu não posso me calar diante desta afronta de Fred Rocha, que faz questão de me espizinhar, porque toda vez eles acabam tirando ali uma lasquinha da comida do pessoal da comunidade. Ah, fala sério. Olha só esse peixe. Está empanado, hein? Está empanado. Está no trigo. Está no trigo. Não está no trigo, não, Ivan? Passou no trigo antes de fritar esse peixinho aí. Olha só isso. Esse jar aqui chega e parece que está crocante, viu? Está crocante. Mas, enfim, essa é a denúncia do programa da comunidade que a gente traz lá de Cidade de Deus. E, principalmente, dizendo que essas pessoas aqui, numa quarta-feira de cinzas, é para ter tranquilidade, é para ter paz, é para aproveitar o carnaval. Mas não, está todo mundo preocupado com a infraestrutura do seu bairro. Olha só o que a gente traz aqui. Esse esgoto com um copinho descartável ali. É por isso que vai cair no lixo, vai entupir o bueiro. E isso a gente torce para cair só lixo. Porque, de vez em quando, cai uma pessoa no bueiro desse, viu, minha gente? Olha só o perigo que é esse bueiro de estampado. É um problema a cada esquina, né? É uma dificuldade que eu vou te contar. A gente não tem resposta da Secretaria de Infraestrutura por causa desse feriado, mas a gente vai trazer toda essa resposta aí para você que está acompanhando o programa da comunidade. Até porque eu quero saber quando é que vão resolver o problema aqui da Cidade de Deus. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Isso aqui não é qualidade de vida. E principalmente, a gente vai trazer essas informações lembrando que a Igreja Católica sempre faz referência aí a problemas que o cidadão está vivendo, né? Do mundo inteiro. E aí a nossa Igreja Católica está trazendo também uma referência à Campanha da Fraternidade que fala justamente sobre isso. Sobre saneamento básico, sobre o cuidado que se tem que ter com o mundo, sobre o cuidado que se tem que ter com a casa da gente. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. São 12 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar. Você liga, participa, eu paro tudo o que eu estou fazendo para poder falar com você, hein? Enquanto você liga, enquanto a gente não tem telespectador na linha do programa da comunidade ainda, eu vou te dar uma dica. Vem comigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde? Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. Olha só, o ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 10 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ainda nesta edição, a gente vai trazer para você imagens e informações de um acidente grave que aconteceu na Avenida Maripiranga. Olha só a situação do carro. O carro colidiu ali, bateu no poste e uma grávida de 7 meses estava dentro do veículo. Foi uma dor de cabeça. Ainda nesta edição do programa, grávida de gêmeos ainda, o diretor está me dizendo aqui, olha só o perigo. Ainda nesta edição, a gente vai trazer para você. São 12 horas e 11 minutos. A gente vai ali rapidinho e volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.